Começa agora, Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação, Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte, olá, amigo e amiga seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa, ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco através de vários canais, enviando aqui os seus questionamentos, as suas sugestões e nós ficamos aguardando. Pelo telefone 21-3386-1400, pelo WhatsApp 21-984-86-7633, pelo e-mail estudodeemanuel.radioreisdejaneiro.am.br. Se ligue conosco. Nós temos reprises também às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, no domingo, às 20h50, 10h para as 9h da noite. No nosso site, vocês vão encontrar os quatro últimos programas gravados e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, Bairra Playlist, todos os programas gravados até hoje. Dando sequência aos nossos estudos, hoje nós vamos estudar a mensagem 69 do livro Caminho, Verdade e Vida, mais uma vez na voz do nosso querido conselheiro João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, autoria de Emanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Comunicações. E Emanuel se apoia na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, E comenta Emanuel. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com a lei. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de alentúmulo, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez incientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Então, como nós acabamos de ouvir, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, fica bem claro para nós, né, esse texto, Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus. Na continuação, João registra, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E é interessante que nós temos estudado aqui, bem recente, nós estudamos exatamente esse capítulo 4 de João, num outro texto, mas que aqui ele pegou o primeiro versículo, né, e no outro ele pegou um versículo mais à frente. De qualquer forma, é muito interessante o que ele está nos alertando, né, porque temos que ter certeza de que aquele espírito que nós estamos ouvindo, se ele realmente é de Deus, ou se ele é apenas um espírito brincalhão, um espírito pseudo-sábio, e qualquer outra classificação que a gente possa ter, porque, como João já nos alerta, muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, nós temos que estar atentos, é o famoso vigiai, em que a gente tem que vigiar de verdade, porque nem tudo aquilo que nos é falado é para o bem. E, às vezes, as artimanhas, elas existem, né, então, as pessoas usam argumentos muito interessantes, muito apropriados, mas chegam a conclusões falsas. E nessas conclusões falsas é que a gente acaba se enganando. Então, sem perceber, a gente acaba fazendo o erro, porque seguimos orientações aparentemente verdadeiras, mas que a conclusão é falsa. São as chamadas falácias. É uma questão da linguagem, né, que a gente vai perdendo o fio da meada, o entendimento, e, se a gente não ficar atento, a gente vai pegar a informação no final com uma conclusão errada. E João, ele lembra bem, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porque tem muita gente que prega e ainda nega Jesus, ainda nega, muitas vezes, até Deus. então, se o Espírito vem de Deus, se ele confessa que Jesus veio na carne, nas palavras aqui de João, então, realmente, ele é de Deus, ele é um Espírito que a gente deve prestar atenção, porque, certamente, ele vai falar aquilo que é bom, aquilo que é útil para todos nós. mais adiante, ele diz, filhinhos, sois de Deus e já os tem desvencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Então, é importante, porque Jesus também falou que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, nós estamos aqui de passagem. então, nós temos que realmente perceber como é que eu posso viver o melhor possível neste mundo, mas sem ficar preso a ele. Não ficar preocupado com as coisas materiais, com as coisas das pessoas, o que elas vão pensar, isso não é importante. Aquelas pessoas que falam do mundo são esses falsos profetas e acabam convencendo muita gente, porque as pessoas ouvem. E João continua, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, nós temos que estar sempre atento, realmente, porque nós já conhecemos o espírito da verdade, ele já está divulgado para todos nós. A doutrina espírita tem diversos textos, especificamente do espírito de verdade. E, muitas vezes, a gente segue o espírito do erro. então, temos que ficar atentos. João ainda fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse é outro aspecto. Se nós somos de Deus e nós temos essa certeza, nós temos que aprender a nos amar. Amar a mim mesmo, cada um de nós, a si mesmo e amar o próximo, mesmo aquele mais difícil, mesmo aquele companheiro que ainda está no espírito do erro e que quer nos convencer. E nós temos que aprender, então, a amá-lo, a perdoá-lo, orar por eles. Não é fácil. por isso nós estamos aqui, aprendendo. E João ainda registra, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação de nossos pecados. Então, só se manda um Filho para cumprir uma missão quando a gente ama demais aqueles que vão ser recebidos pelo nosso Filho. Porque se a gente souber que vão maltratar o nosso Filho, a gente não vai encaminhar. Então, por amor, Deus nos deu Jesus para nos mostrar o maior sacrifício de amor que se pode fazer. Entregar um Filho para ser imolado e ele sabendo o que ia acontecer e esse Filho confiar tanto no Pai que aceitou a missão e veio para nos alertar, como ele diz aqui, para que nós vivamos, vivamos em verdade, do Espírito e não da carne. Na continuação, ele ainda diz, ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena e o que teme não é perfeito em amor. Então, nós não temos que ter medo, nós temos que acreditar, confiar, complementando, João nos diz, nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então, Deus por amor nos deu a vida, nos deu o seu filho para nos orientar, para se sacrificar por todos nós. E ele conclui, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio a seu irmão, é mentiroso, literalmente. você não pode amar a Deus se você não ama seu irmão, porque Deus está nele também. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a lei do amor, ela é muito clara para nós e nós precisamos vivenciá-la. E Emmanuel, pegando aqui agora o texto do caminho verdade e vida, ele fala em comunicações e ele vai mostrar para nós um alerta, mais uma vez, da importância de nós prestarmos atenção naquilo que nós comunicamos e naquilo que nós recebemos como comunicação. Então, Emmanuel nos diz, os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Isso é bem típico, pessoas que estão iniciando no espiritismo ficam buscando notícias dos familiares, daqueles que se foram, querem saber detalhes do mundo espiritual, como é que funciona lá, como é que são as cidades e nós sabemos que Deus vai nos revelando pouco a pouco, até porque nós não estamos preparados para saber de tudo. Quando foi revelado nosso lar através do Espírito André Luiz, nós verificamos que lá ele pôde nos revelar situações interessantes, então uma delas, por exemplo, que lá o dirigente, o ministro, fazia uma preleção, uma palestra em que as pessoas em todos os locais onde elas estavam, elas o ouviam e viam, haviam telas, na verdade hoje a gente entende que são imagens holográficas, quer dizer, imagens reais, tridimensionais, e nós estamos vivendo aqui agora na era da comunicação, e o que que nós estamos vendo? Esse livro é dos anos 40 e pouco, 50, mais velho do que eu, que já fiz 70, não é? e os nossos irmãos lá, eles estavam vendo e ouvindo simultaneamente em vários lugares, e o que que está acontecendo hoje conosco? Através das nossas lives aí, das nossas redes, da internet, nós não estamos também participando de conferências, de até cultos, né? De versos, ao mesmo tempo, em vários lugares do mundo, então, já é uma realidade material, né? Daquilo que tinha na, no além, isso foi falado pra gente, vamos dizer, há 70 anos atrás, e a gente não tinha nem entendido bem como era, e hoje é uma realidade no mundo material, o que será que ele já não tem no plano espiritual? Que eles nem podem nos falar, porque a gente não vai compreender, nós ainda não temos a compreensão, mas vai chegar o momento que as coisas vão acontecer aqui, exatamente como já acontece no plano espiritual. E aqui o Emmanuel ainda diz, se muitas vezes aparecem fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio, que ao imperativo edificante. E a nossa realidade, a gente muitas vezes quer consultar mais por curiosidade, ou pra dizer depois, olha, eu escutei a minha mãe, eu recebi uma mensagem do meu irmão, enfim, pra aparecer, né, nosso egoísmo, pra nós próprios, que não vai levar a nada muitas vezes, do que realmente a edificação, ou seja, a gente entender que há possibilidade da comunicação dos espíritos desencarnados conosco, neste momento, espíritos encarnados. Então, a possibilidade existe, e quanta riqueza de conhecimento tem por trás disso. E a essência das mensagens que são passadas é que são mais importantes. E a gente, a maioria das vezes, quer saber se as coisas materiais vão acontecer, se eu vou ganhar na loteria, e assim por diante. Coisas mundanas, que a gente, sem perceber, é levado. Emmanuel lembra, né, o propósito de exclusividade nesse sentido, abre larga porta ao engano, ou sejam, espíritos que também querem brincar conosco, ou até mesmo por malícia, nos colocar em situações vexatórias, em situações de risco, eles vão se aproveitar. Então, através dessa porta larga, ele vai se manifestar malfeitores, e vão penetrar no templo, no nosso templo, e nós próprios, vão penetrar no templo que nós frequentamos, e isso tudo por culpa nossa, porque nós demos ouvidos aquilo que não é necessário, deixamos transparecer muito mais o nosso egoísmo, muito mais a nossa curiosidade, do que a verdadeira necessidade de aprender, a verdadeira necessidade de dar oportunidade ao irmão de se revelar e de passar para nós aquilo que realmente é importante. Emmanuel nos diz, bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de alentúmulo. É claro que todos nós temos saudades, todos nós gostaríamos de estar frente a frente com os nossos antepassados. Quem não gostaria de rever a sua querida mãe? Quem teve um filho que já desencarnou que não gostaria de rever seu filho? Todos nós. Mas Emmanuel nos alerta, mas é inaceptável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Então eu não posso usar esse meu ente querido para frivolidades, para bobagens, coisas que não têm valor nem para ele nem para nós. E que muitas vezes a gente insiste tanto que um irmão desse, ele é permitido se comunicar conosco até para nos acalmar, para nos alertar. Mas o mais importante, como ficou escrito lá no Evangelho de João é o amor. Esse amor vai fazer com que a gente queira ouvi-los, queira escutá-los e até vê-los se for possível, materializados, abraçá-los e quem teve essa experiência e nos revela é fantástico, não é? Mas a gente não pode ficar iludido. Se foi permitido é porque havia uma mensagem nobre para passar. algum grande aprendizado para nós e nunca por mera curiosidade ou por mero trabalho mecânico, uma coisa física. Então tem que ter um propósito nobre por trás sempre. E Emmanuel nos diz ainda, haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. Então, sempre que a gente se reúne ainda que com toda sinceridade no coração de objetivos nobres, de querer participar, de querer ajudar, em algum momento alguns de nós vamos falhar, vamos abrir uma brecha e aí o irmão lá que quer brincar, que quer nos seduzir, ele vai conseguir se comunicar e vai passar o que está na cabeça dele, os objetivos dele e não exatamente aquilo que a gente precisa. aquilo que o grupo todo precisa. Então, é importante que nessas assembleias, nessas nossas reuniões, nós sejamos sinceros com a doutrina do Cristo, sejamos sinceros com Deus, coloquemos o amor acima de tudo. Eu não estou ali naquelas reuniões para usufruir nada, eu estou lá para ser instrumento de servir. Emmanuel complementa. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes incientes, quer dizer, aqueles que nem sabem das suas necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras. Então, se o Espírito chega lá e diz, ah, eu sou aqui, Emmanuel, quem está falando aqui é Kardec ou até Jesus, nomes bonitos disso, filósofo, gente importante, atenção, gente, acendeu a luz vermelha, cuidado, cuidado, presta atenção na essência, não importa quem está falando, a mensagem é boa, a mensagem é útil, a mensagem é verdade, as três peneiras do Sócrates que Chico tantas vezes nos lembrou, verdade, a bondade e a utilidade. Qual é a essência? Porque o Emmanuel conclui, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. E por que que é permitido aquele que não vem de Deus se comunicar? Para nos testar, para ver se nós estamos realmente trabalhando por amor, se nós estamos servindo, e é esse o nosso grande objetivo, temos que estar sempre atentos, nos colocando a serviço, e nunca para nos servirmos. O telefone toca de lá para cá, não vamos fazer vocações desnecessárias, vamos esperar eles nos comunicarem aquilo que realmente a gente precisa. E aí certamente as comunicações serão muito boas para nós e para os Espíritos que se comunicam. E estaremos praticando o amor que a gente precisa colocar em prática para estarmos sempre sintonizados com Jesus e com Deus. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Música